Quando criança eu jogava muito um jogo chamado Super Mario World e nele éramos apresentado a um NPC muito bonitinho chamado Yoshi. Na época eu chamava esse personagem de cavalinho, isso porque ele era usado como montaria para o Mario, como se fosse um cavalo mesmo. Só muito depois que eu fui descobrir que o Yoshi é na verdade um dinossauro, mas se o Yoshi é um dinossauro, qual ele seria? E esse é o tema do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Yoshi é um personagem da Nintendo que apareceu pela primeira vez em Super Mario World e depois se vê presente em muitos outros jogos, como o Super Mario 64 e até mesmo em jogos próprios, como o Super Mario World 2, Yoshi's Land e Yoshi's Story. Em algumas pesquisas de popularidade, Yoshi chegou mesmo a superar Mario, que é o protagonista da franquia. O criador do Mario, Shinjiro Miyamoto, sempre teve o desejo de fazer com que o Mario tivesse um companheiro para montar nas fases, mas devido às limitações tecnológicas da época, isso nunca foi possível. Esse desejo só foi realizado com as inovações do Super Nintendo, que foi lançado em 1990 e que possibilitaram a inserção desse personagem. O design de Yoshi foi inspirado em outro personagem chamado Tamagon e houve diferentes designs para sua aparência antes de chegar ao design atual que conhecemos. Ele é um personagem que não tem falas, apenas repete o próprio nome como um Pokémon faria. Ele possui a habilidade de engolir todo tipo de inimigo e objeto e nos ajuda muito em nossa gameplay pelos jogos da Nintendo. Bem, esse é o Yoshi, agora vamos falar um pouco sobre o que foram os dinossauros. Os dinossauros foram um grupo rico e complexo de répteis que viveram em diversos cantos do planeta há 65 milhões de anos atrás. Os dinossauros apresentavam as mais diversas formas e tamanhos, desde os velociraptors até os argentinosauros. Eu vou fazer um adendo aqui no vídeo. Quando eu falo em dinossauros, estou me referindo aos que estão extintos, porque hoje coexistimos com espécies de dinossauros, que são as aves. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre isso em algum lugar, mas é um assunto que não vou explorar nesse vídeo e é um bom tema para um conteúdo futuro. Mas saiba que, quando falo de dinossauros, me refiro aos mais clássicos, como o Tiranossauro Rex e o Triceratops, por exemplo. Os dinossauros viveram por muito tempo e eram reis do mundo porque eles ocupavam diversos nichos ecológicos, mas eles foram extintos em um evento bem conhecido até pelos fins comuns. Foi quando um meteoro gigantesco chamado Chicxulub atingiu a terra na região que hoje corresponde ao México. Esse meteoro causou um caos em nosso planeta, mas existem indícios de que a extinção do Cretáceo não foi 100% culpa do meteoro, porque outros eventos catastróficos aconteceram antes e um pouco depois que o meteoro caiu na terra e contribuíram para a extinção desses animais. Já falamos sobre o Yoshi e já falamos sobre os dinossauros. Agora vamos à pergunta do vídeo. Qual dinossauro o Yoshi é? Para isso, precisamos fazer um levantamento de algumas características que o Yoshi possui e encontrar dentro das espécies de dinossauros conhecidas aquelas que apresentam semelhança com essas características. Podemos começar com o bipedalismo. Yoshi é um animal que se locomove sobre as duas patas. Essa é uma das características mais basais dos dinossauros. Os primeiros animais que são considerados dinossauros, os dinossauros já possuíam o bipedalismo e, posteriormente, surgiram espécies que se tornaram quadrúpedes, como os saurópodes. Então, não podemos escolher nenhum tipo desses dinossauros. O tamanho do Yoshi também é um fator a ser considerado. Seria adequado que o dinossauro tivesse o tamanho de um cavalo ou até um pouco maior, para permitir a montaria do Mario. Portanto, não podemos escolher um daqueles T-rex gigantescos. Por fim, temos as cristas do Yoshi, que são como pequenas placas ósseas que ficam nas costas do Yoshi, além de ele ter uma cabeça grande e alongada para frente. Então, levando em conta todas essas características, podemos chegar à conclusão de que Yoshi poderia muito bem ser o Edmontosaurus, que é uma espécie de Hadrossauro. Esses dinossauros são aqueles que tinham uma cabeça estranha muito parecida com a de um pato. Essa espécie era herbívora e que viveu no período Cretáceo a cerca de 73 milhões de anos atrás, nos vastos territórios da América do Norte. Esses dinossauros eram bem ágeis, sendo conhecidos por sua capacidade de deslocamento e comportamento em grupo. Esses dinossauros eram bem maiores do que os homens, mas podemos supor que o Yoshi poderia ser um Edmontosaurus bem jovem, por isso ele seria menor, possibilitando que o Mario subisse em cima dele. Ele também possui uma cabeça grande projetada para frente, como a do Yoshi. O Yoshi, além de ter esses ossinhos em cima das costas. E pronto, é basicamente o Yoshi. Agora só falta os sapatos. Bem, é isso. Chegamos ao nosso veredito. O que você acha? Acha que esse dinossauro é parecido com o Yoshi? Ou se você conhece algum dinossauro que você acha que parece muito mais que ele, deixe nos comentários e vou ficar bem feliz em saber qual é a sua sugestão. Os dinossauros eram bem diversos e existem inúmeras espécies que a gente ainda não descobriu. Então, pode acontecer de algum momento da história e a gente encontrar um dinossauro que talvez seja idêntico ao Yoshi. É isso moçada, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui e por fazer parte dessa comunidade do Ouroboulos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever para não perder os próximos episódios. Até o próximo vídeo, falou, tchau!